Olá galerinha do seu, do nosso canal Eugênios Fiche, tudo bem com vocês? Olha a armada do velho Bino. Pai, já tem passarinho nesses bambus não, né? Já veio passarinho nesses bambus aqui, ainda não? Não, certo, é o seu. Já vim três canarias, manchinhas, canarias. Tá acendendo o pouco aqui, tá rindo. Ah, e capturou, certeza, não é só pão. Sheila, certeza que o nego catou. Ô, Sheila, olha galera, hoje nós estamos no sítio do velho Bino e da dona Mirdes. Olha que bonito. Hoje nós viemos aqui, galera, que a dona Maria está meio dengosa. E o pai e a mãe falou assim que pra subir as plaquetas é bom caldo de cana, o médico falou. Aí o pai vai tacolhendo ali, ó. Galera, quem conhece essa frutinha verde aí, ó? Eu tenho curtida lá em casa, ó. Quem conhece, comenta aí. A minha tá... O pai, a minha eu só ferventei no sal e curti no limão. Ô, louco. Eu curti a minha no limão. Galera, aquilo lá é jurubeba. E ó o viveiro do velho Bino, ó. E o carro de boi que o velho Bino fez. Eu tenho lá em casa feito por ele. E meu boi é misturado. Enquanto isso, na sala de justiça, lá. A engenhoca do velho Bino. O que aconteceu? Onde o senhor pôs a faca? Aqui, ó. Tá no banco aqui, ó. Olha, ó. Olha lá, ó. Tá lá no banco, lá, ó. É, mas eu também, tem hora que eu dou essas parafusadas aí. Ó, essa dica aqui do... Ó, pai. E esse pé de jabuticaba já produziu, que eu já filmei a bolinha dele, né? O senhor tá com dois pés de jabuticaba? Vou filmar lá. Ó, galera. Deu bastante? Essa jurubeba aqui tá carregada, hein, pai? Sabe como que eu fiz a minha? Só ferventei ela com água e sal e taquei no limão. Rapaz, faz isso. Eu exprimi uns 12 limão. Deu uns 500 ml de suco. Limãozão. Aquilo ali é limão ou é laranja esse pé aqui? Limão. Limão? Aí, o senhor não precisa nem comprar. Eu ainda tenho que comprar. Olha o bichão produzindo aí, ó. Eu exprimi suco de 12 limão. Rapaz, e põe ele no vidro de suco de uva. Sabe aqueles litros de suco de uva? Rapaz, a bicha tá detonando. Essa daqui que é pé de jabuticaba? Cadê o pé de limão que tava aqui? É esse daí, né? Que o senhor trocou? Não, não. O que? O que o senhor fez com aquele pé de limão? Deu doente. Ah, que dó. Isso daqui é pé de eucalípio? Não, isso aí é uma... Fruta do Conde? Brotou. O pai tá até com um pezão de babosa aqui. Rapaz. Ó, galera, o pé do feijão andu do velho Bino. Fechou. E ó, árvore de Natal. Quem conhece essa árvore de Natal aqui, ó? Árvore de Natal tá carregada, ó. Tamanho das romanzeiras. É isso aí, galerinha, hoje nós veio aqui, né? Senhor? Eu disse que eu não pensava, é tão rápido que a mãe come tanta essa pitaia aí, ó. Como assim tão rápido? Aí, tá vendo aí? Tô. E aqui uma semana ela tá vermelhinha, grandona. Essa é de qual, pai? Da roxa ou da vermelha? A casca é vermelha, mas o meu dela é branco. Branco. Aí tem uma que é amarela, né? E o meu dela é cinza. E esse cacto cheio de espinho morto aqui? O que que é isso aqui? Ela é mais toninho que você saiu. Aí disse que ela tem que cantar. Ela falou, trouxe nada de ver o calçú. Você acha que eu vou plantar esse treco doido aí ou nada? É porque o senhor gosta de espinho. Manda caru. Ó, galera. A pitaia do velho Bim tá só que produz. Quantas já produziu esse ano, ela? Produziu umas oito, já. Ô, pai. Eu vi um cara que eu tô assistindo no YouTube. Pentei outra tela. É. Ele fez igual o senhor tá fazendo. Sabe o que ele faz? Ele faz o muro, o murete. Ele faz um X de madeira, assim. Uma cruz de madeira. Aí ela abre naquela cruz de madeira, assim. Ele vai tirando as mudas em volta e plantando. Rapaz, o cara tem um monte de pitaia. Aqui não se importa a gravona. Ela dá uma flor, tem quatro dias. E o mamão lá? Aquele mamão lá é só pra vocês passarem a comer, né? Porque olha a altura que tá. O mamão diz pra vocês passarem a comer. Mariana, a gente vai ficar. Olha o sanhaço. Mas o que o senhor faz pra o senhor tirar? Ah, o senhor põe aqui no beiral, né? Aqui ainda que é cheio de sanhaço, quero ver sobrar. Se deixar muito tempo. Olha o pé de mamão da dona Mird, do seu Benedito. Vamos ver se eu consigo puxar no Zoom, que o meu celular tá fraco, tá desfocando. Olha a galerinha. Sítio do velho Bino. Ô, bróis. Já já não vai ver o velho Bino fazendo garapa ali, ó. Não, você tá chupando cana, sem vergonha? Ele aprendeu que cana é gostoso, pai. Mas não é gostoso, né? Sai, sai. Agora tem o guelho aí que eu comprei. Rapaz, é três guelho, três quanto um pacotinho com três guelho, né? É, aí nós tínhamos pegado um pacotinho, foi o Gustavo, essas guelho, tá bonita. É, tem que pegar a vermelhona. Tem que pegar, vamos buscar o outro, vai lá buscar o outro. O Gustavo, vai lá buscar. Só que aí nós já tá rindo, desanimado. O senhor viu a pirarara que eu peguei lá? Que a Maria pegou, na verdade. A Maria não, o Samuel pegou, né? A minha, o senhor viu o vídeo? O senhor não viu, né? A minha ficou uns 40 minutos, torou a linha. Aí o Samuel vai, 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 batuca daqui, batuca de lá, conseguiu tirar. É, se pegou, eu tô quebrado. Não, então, deixa eu contar pro senhor. Sabe aquela última represa do fundo? Aquela última represa do fundo lá? Galera, eu vou contar o caso aqui com o pai. Forgada? Ô, negão. Esses bichos é forgados, esses bichos é folgados. É? Ô, princesa. Por que? Ela não é braba. Ó o Brois, ó o Brois aprendeu a chupar cana. Chupa cana pra não ver aí, Brois. Ah, é perigoso, dá unhada. Ué, a galinha come casca de cana? Isso aí, eu adoro isso aí. Sabia disso não. Ó, galera, o velho binhar pra cana, pra cana não ficar escura e amarga, né pai? Não, é pra cana sujeira, né? Ah, é? Achei que era pra... Porque amargava. É lodo, isso aí que a cana fica escura e lodo. As galinhas gostam. Aí o pai quebra as bichinhas na marreta. Quebra na marreta pra poder a bicha moer mais rápido. E aí, ó o Brois, o Brois tá chupando cana. Meu Deus do céu, lambejo em mim também. Obrigado pelos lambejos, né, meu Deus do céu. Não pode achar um dos galinhas. Sabe qual que é o problema desse cachorro comigo? A hora que eu chego em casa, mas a narizinho, o Floquim, chora e lambe eu e cheiro e lambe. Que ele sente o cheiro da concorrente. Do concorrente aqui, galera. É Sheila Belaverro. Sheila, Sheila loira. É Sheila, né? É Sheila. Sheila Belaverro. Sheila loira. Capou o Forquinho? Capou? Faz tempo? Mas não capou o Lil. É, eu ia castrar o Lil, mas... Não, não deu pra castrar ele não, pai. Ou seja, ele tava meio debilitado. Eu fiquei com medo de levar lá e dar anestesia. É perigoso ele não voltar. Eu preciso de castrar isso daí. Só que ela tá sossegada. Ela não tá no sinal. É que fêmea, pai, é a castração mais judiada, né? Macho é só arrancar as boletas, mas a fêmea já é mais... Eu tava com esse negócio meio... Né? Engaçando o negócio ali, hein? Nossa, como? Ô, Sheila. Por que que você tá quietinho aí, Sheila? Ô, Brois? Parou de chupar cana? Tem um ninho dessa galinha aqui. Essa galinha bota que tá vendo. A galizezinha? Ela bota que tá vendo. Ela botou ali, ó. Um dia achei que ele foi lá e achou o ninho e comeu. Ô, se você é vergonha. Ela botou lá na frente lá, eu cerquei e não deixei. Agora ela tá botando lá no cantinho, né? Ó, galera. Esse daqui é o velho Bino. Pai, fala um oi pro pessoal aí. Aí, galerinha. Belê, belê. Esse é o velho Bino. Ó, o velho Bino vai fazer garapa hoje. Tava falando que foi lá no Tanaca, pegaram o pirarara. Pai, pegou algum tamba? Não. Tamba não. Só entrou o pirarara, de lá pra ir. Uma trinchã. O senhor levou mortadela? Mortadela, salsicha e guião. Quando o senhor quiser pegar bastante, é só levar figuinho. Fígado de boi, mentira. Aí, o senhor vai ver, pegar. Não uma trinchã, tilápia. E tamba. Ô, seus furgados. Ó, galerinha. Então, hoje nós estamos aqui esperando o velho Bino dar um trato ali, ligar a engenhoca pra nós tomar um caldo de cana. Que Dona Maria... Nós descobriu que pra dengue e plaqueta baixa é caldo de cana, seus meninos. Já já não é vorta aí com vocês, talvez. Olha o Bino aí. Ela trança na linha de todo mundo. Não, ela torce. Ô, você derrubou a cana. Olha aqui, pai. O Bras derrubou. Sai lá, meu Deus. Derrubou a cana, rapaz. Sem vergonha. Ó, galera. Já já não é vorta mostrando vocês o cara tacando. As piraradas dele lá tá saudável. As bichas rodam o tanque porque tá saudável. Ó, vou ensinar um negócio que eu aprendi com o menino. Com aquele menino eu aprendi. O senhor pega a tilapinha pequena, corta a escama das costas dela, aqueles espinhos das costas, corta ela no meio, sorrisca meia tilápia, é fatal. Quando não tá vindo na guerra, ela vem na tilápia lá, a pirarada. Ó, Brás, você é vergonha. Ô, Brás, você é vergonha. O que eu manda aqui? Ó, galera. Hoje não vai tomar, o pai fala suco da terra. Hoje não vai tomar suco da terra, galera, ó. Bora que bora. Sambando, cantando forró, dançando, não vira. Pesqueiro de fim de semana, ainda bem que o Aurélio, pai, como ele é pescador, ele não sorta som alto. Vai ter cara que sorta com som alto, vira uma bagunça. Aí, chique. Sentar e ficar de boa. Ô, amor. A camiseta do velho Bino. Vou buscar a Vanessa, é... Cinco horas? Uns quinze pra cinco. Já é cinco horas. Já é cinco horas? Deixa eu firmar a camiseta do velho Bino. Vira aí, pai, deixa eu filmar. Algumas pessoas... Como é que é? Algumas pessoas me chamam pelo meu nome, mas as mais importantes me chamam de vovô. Ah, aí chique, hein? Ó, o velho Bino fez o suco da terra pra dona Maria. A Duda, como que a gente ia o que você quer? A Duda? Agora nós vamos, agora, galera, fazer o quê? Agora a Maria vai degustar o cardo de cana. Amor, o pai fez quase três litros. Ainda bem que você não tem diabética. É isso aí, galerinha. Agora nós vamos degustar. A Maria já tomou um copo do trem. Tá doce, amor? Tá doce. Doce, doce, doce como mel. Ó, galerinha, finalizar bem rápido aqui, ó. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações, vai fazer parte da família Eugênios Fisch. E tchau, obrigado. Fala tchau, obrigado, fui aí, mãe. Tchau, obrigado, fui. Nem precisou, sei lá, acabou a bateria. Tchau, Tchau. Obrigado.